Marcelo, essa discussão, essa questão pública, que é de nossa propositura, ela é para debater a questão muito de regularização comunitária, que foi mandada por essa casa e aprovada por todos nós, aonde queríamos buscar mecanismos, juntos aos deputados estaduais, deputados salenários, senadores, o próprio governador, a prefeitura do português, onde a gente possa promover e colocar em prática, como antes, o fundo de regularização comunitária. Não só para atender o bairro parecido, a bairro cascadelo, mas todos os bairros que se encontram em discussão e que tive pela gente. Então, a nossa intenção nessa audiência pública é também assomar os órgãos de controle, a gente vê de repente a todos eles e a todos os deputados estaduais, através das medidas parlamentares, para que a gente possa começar a ter já uma pronta de negociação.